Então, Sibeli, bem-vinda mais uma vez aqui com a Awey, comigo, Helen Zolani e a Carilina Valverde, Carol. E é um prazer enorme falar com vocês sobre isso, conversar sobre essas experiências todas. Prazer é meu. Isso é muito enriquecedor, né? Pra gente que escuta, que compartilha. A gente aprende muito. A gente aprende bastante, né? Com as experiências das outras pessoas. E a sua, querida, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a dança circular. Tá. O que é dança circular, Sibeli? Nossa, as danças circulares têm um conceito amplo. Sim. E é um movimento, atualmente, é um movimento que tem acontecido no mundo inteiro. Sim. O mundo todo. De resgate, tanto de danças consideradas tradicionais de cada cultura, como de danças que as pessoas criam. E essas danças, elas são normalmente feitas em rodas variáveis. São rodas de mulheres, rodas sêmio, roda de criança, roda nas escolas. Eu, por exemplo, sempre faço roda com os meus alunos lá na escola de música, com os alunos de percepção musical. Porque tem uma associação muito grande da dança circular e da percepção do corpo, com o ritmo, com a música. Tem. Então, você utiliza a dança circular como recurso pedagógico também. Como recurso pedagógico. Mas, assim, sempre enfatizando que esse recurso, ele já, por si só, ele já é grandioso. Entendi. Sabe? Como você, quando utiliza uma poesia, ou utiliza uma obra de arte, um quadro qualquer. Fala por si só. Já fala por si só. E a dança, ela tem esse efeito atualmente. Já tem várias pesquisas de mestrado e doutorado. Pós-graduação também. Falando sobre o poder terapêutico, o poder de cura, do que é você pegar a mão das pessoas, olhar nos olhos, encostar e poder movimentar numa roda. Quando você faz isso, você não é mais do que ninguém. Você está junto com todo mundo. Você faz parte de um todo. A pessoa tem uma sensação de pertencimento, de acolhimento. Exatamente, de acolhimento. Você acolhe o outro. Tanto que na dança circular, não tem problema a gente errar. A gente, porque quem focaliza, quem normalmente coordena a roda, chama o focalizador. Ele também fica junto com as pessoas. Ele não é o centro da roda, hipótese nenhuma. O centro da roda, normalmente, a gente faz um centro bacana. Coloca alguns elementos como fogo, água, ar. Lembrando lá da nossa cultura celta. Vamos chamar de nossa, tá? Nossa cultura celta. É claro, é nossa. É claro, é de nossa. Nossa, então, nossa de todos, de todo mundo, né? Todo mundo tem ancestral, né? É, sem dúvida. Então, pai, mãe, avô, avó, né? Isso também é ancestral, né? Exato. E nesse trabalho, né? Quando você faz o centro, é a pessoa voltando para o próprio centro, sabe? Então, na roda são passos simples. Você tem danças muito complexas, como, por exemplo, as danças de Israel. A grande maioria, eu acho, né? Assim, mais complexas. Dentre outras danças que eu já participei nos festivais, né? De danças circular pelo mundo, né? Você tem danças bem simples, danças didáticas, né? E a gente tem danças mais complexas. E existe dança celta nas danças circulares? Existe dança celta. Com a música celta? Existem, nossa, existem várias. Aliás, deixa eu contar isso aqui. Eu estava falando louco no vídeo. Gente, eu estou aprendendo tanto. Eu não sabia disso. Dança celta. Eu não sabia disso. Dança celta. É, nos festivais... Dança ou é isso? Dança. Dança. Olha só, cá. Nós precisamos tirar uma roda e dançar. Urgente. Eugênia está chamando ó. Nem só tocar, como cantar. E dança, tá? A melhor roda é fazer uma roda como isso ao vivo. Então. Sabe? A gente podia combinar isso, né? Já está o convite aí. Porque com os alunos eu consigo fazer metade toca, metade dança, depois troca tudo. Metade toca, metade dança, entendeu? Entendeu? A gente faz isso, né? Mas eu gostaria de falar uma coisa importante sobre as danças circulares que a gente tem da no horizonte, pessoas que são ícones, que trouxeram as danças circulares para cá. O primeiro foi, assim, que eu escuto falar, é o Carlos Solano, que é arquiteto. E ele foi em Finhor, que é uma comunidade na Escócia, norte da Escócia. Eu tive a oportunidade de conhecer no meio do ano passado. Ah, você foi também? Foi no Festival de Dança e Música. É lá, foi lindo. Foi lindo. É isso que eu falei, música ao vivo o tempo todo. Sim. Música celta. Também. 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 Não só música celta. Se não era só dança celta. Irlandesa, música escocesa, né? Estava na Escócia e tal. E músicas. Meu Deus. Aí lá você tem outras culturas também, no festival que eu participei, teve a dança grega, danças da Armênia, teve um trabalho de respiração e de improvisação com outra professora, Suzane. Ah, enfim, se eu for abrir, isso aqui é uma caixinha de Pandora, vai sair coisa. Outra coisa, né? E aqui em Belo Horizonte, então, eu comecei falando do Carlos Solano, né? Que eu não cheguei a fazer aula com ele especificamente, de danças circulares, mas fiz aula com o William Valle e depois com a Cris Menezes. Os dois também são grandes focalizadores no sentido, assim, da qualidade do trabalho. São referências. Do envolvimento, é, com as danças. Carlos Solano, Cris Menezes. E William Valle. William Valle. Quem é que vocês não convidam o Owen pra tocar ao vivo, hein? Nós estamos à disposição e gostamos dessa ideia. Né? Vai ser ótimo. Vai ser lindo. Claro, claro. E é isso. É isso. O assunto não termina. O assunto não termina. A gente vai continuar no próximo vídeo. Até mais. Até mais. Tchau.